Saudações, pesados estudantes. Chegamos ao término da disciplina de metodologia da pesquisa educacional. E essa não é bem uma aula de encerramento, mas um convite ao aprofundamento dos estudos aqui iniciados. Para tanto, vale a pena recordar alguns dos temas abordados. Vejamos. Tipos de conhecimentos, informação versus conhecimento, o que é ciência, o que é conhecimento científico, conceitos de ciência, conceitos de conhecimento científico, conceitos de pesquisa, tipos de pesquisas. Ao longo da disciplina que ora se encerra, entramos em contato também com diversos conceitos, pressupostos, teorias e discussões próprias do universo da pesquisa e da educação. Partimos dos pressupostos teóricos sobre o conhecimento, os tipos de conhecimentos e vimos alguns conceitos construídos por meio destes, com vistas à construção e ampliação das visões de mundo e compreensão da realidade. Em face de tudo o que vimos nas unidades 1 e 2, convido você a rever os slides das aulas anteriores, acessar os textos complementares, principalmente os seguintes livros em PDF. Pesquisa social, teoria, método e criatividade, organizado pela pesquisadora Maria Cecília de Souza Minayo e que se encontra facilmente por meio do link disponibilizado no ambiente virtual de aprendizagem, o AVA, e no plano de ensino da disciplina. Leia também com atenção a obra Como Elaborar a projetos de pesquisa de autoria de Antônio Carlos Gil, disponível também no AVA. Faça mapas conceituais e fichamentos a partir dos conceitos, exemplos e exercícios práticos propostos ao longo da obra, isto é, caso queira se aprofundar. Lembre-se que todas as nossas avaliações foram formuladas a partir dos slides das aulas de cada unidade, bem como dessas duas obras citadas anteriormente, que são clássicas no meio acadêmico e seus autores são cânones no âmbito da metodologia da pesquisa social, entre elas a pesquisa educacional. Sabemos que essa disciplina não se esgotará em si mesma, nem tampouco elucidará todas as suas dúvidas sobre a pesquisa educacional, e nem intuímos que isso ocorra, porque são as perguntas, as dúvidas e curiosidades que movimentam a dialética das descobertas do mundo. Esperamos que você se sinta mais curioso e inquieto após a conclusão desta disciplina, que se sinta preparado, em certa medida, para agir diante dos problemas de pesquisa que aparecerão, além de prontos para formular suas questões norteadoras rumo à árdua busca por respostas. Por fim, gostaria de agradecer sua companhia e desejar-lhe bons estudos e êxito na conclusão, não só desta disciplina, mas de todo o curso de pós-graduação nato senso em ensino de matemática. Encerro com a frase de Paulo Freire, que nos diz, a alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da busca, e ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e da alegria. Essa frase nos reafirma a convicção de que estudar faz parte do processo de busca, e que a beleza do conhecimento está na busca por ele. Portanto, no caminho e não tão somente na chegada. Por isso, desejo a você um belo caminho. Muito obrigado.